Crie um personagem usando um personagem que é uma garrafa de refrigerante verde com braços, pernas, cabeças, segurando uma espada, ao fundo da imagem coloque uma batalha épica de soldados brigando perto de um castelo de pedra. Ó, arte, efeitos, é 3D, arte digital. Vamos ver. Cara, se ele criar uma parada da hora, eu vou ficar de cara, velho. Sabe a mesma, voltou pra casa antiga? Não, não, é nova, eu mudei faz dois meses, agora é fundo verde, não é mais no estúdio. Vamos ver. Caraca, meu irmão, nem fudendo, velho. Nem fudendo. Nem fudendo. Mano, vou vender pro Dolly. Alô, Dolinho, me contrata. Vou reformular o teu branding, a tua identidade visual. Que bonito, velho. Caraca. Manda aí pra mim, tenho 5 reais. Eu vou te mandar, mas tem opção, vou ser cliente. Te dou 3 opções. Tá. Essa aqui ficou mais realista, né? Cara, legal, velho. Qual que você prefere? A1, A2 ou A3? Isso é Photoshop? É. Mano, isso aqui já é absurdo. É o Photoshop beta, tá ligado? Tem o Photoshop Firefly, que aí é um rolê bem mais absurdo, mas aí é via site, não é pelo aplicativo. A primeira ficou melhor. Eu também gostei, cara. Ó, essa aqui. Mano, what the fuck, velho? Muito da hora, né, velho? Muito da hora. Queria ter parceria com o Photoshop também agora. Imagina que legal. Esse foto é naquele esquema? Não, não. Esse aqui é Photoshop pago. Eu pago o Photoshop porque ele tem o... Tipo assim, meu canal de vídeo é só eu que mexo. Ninguém tem acesso. O canal de corte, o Dante, que é o nosso god mod editor, que cuida e eu, tipo, tem, tipo... Tipo, ele presta serviço pra mim faz três anos, entendeu? Eu pago ele mensal pra ele fazer o canal de corte lá do Marco Velho. Aí ele sempre pediu e tal, né, pra pagar certinho e tal. Aí eu sempre paguei oficial pra ele. Aí pode usar em dois PC, aí eu uso no meu PC também, tá ligado? É que ele tinha um rolê lá que ele pagava modo... Ele faz faculdade. Acho que ele parou a faculdade, mas ele tava... Pagava mais barato, estudante, tem desconto na Adobe. Era baratinho, mano. Tipo assim, o Maker Switch inteiro eu acho que era duzentos e pouco, mas ele paga setenta e seis. Aí eu pago pra ele todo mês, tá ligado? Porque estudante é mais barato, tá ligado? Nova logo da Airestone, vamos ver como fica aí? Não. Zeref não, porque se ficar mais bonita aí ferrou, pô. Não, não. Cê é louco, gente.